Olá, meu amigo, minha amiga, sejam todos muito bem-vindos. Se você está aí já no YouTube assistindo esse vídeo, é só continuar. Não esqueça de se inscrever no canal, caso ainda não tenha feito, tá? Se você está inscrito, muito obrigado. Você é um dos 18 mil inscritos deste canal, que é o que nós temos no momento, tá? Se você está assistindo no Facebook, eu já vou te pedir para passar para o YouTube, abre o aplicativo do YouTube aí e procura pela palavra-chave secreta, que é, secreta nada que eu estou te contando, é Brasil Primeiro Mundo. As três palavrinhas, Brasil Primeiro Mundo. Escreve lá na busca. O primeiro vídeo que vai aparecer no resultado da busca tem que ser esse aqui, tá? Se não for o primeiro, é o segundo ou o terceiro, mas vai aparecer um vídeo lá com a sua minha cara, assim, então você vai direto lá e vai clicar e vai assistir esse vídeo inteiro com a gente, tá bom? Vamos lá. Se você já está aí no YouTube, né? Beleza, todo mundo no YouTube, vamos continuar. Olha só, acontece o seguinte, pessoal. O Brasil, o Estado, os Estados e o seu município, tá vivendo sempre isso. Ah, tá vivendo por um momento de pandemia, um momento difícil. A gente é sempre uma briga por questões políticas, a gente nunca entra num consenso, sempre parece que apareceu um salvador da pátria. Quando a gente tinha FHC, apareceu o Lula, quando tinha o Lula, a gente precisava ser salvo, apareceu o Bolsonaro. Agora o povo não está gostando do Bolsonaro, está querendo botar o Lula de novo. E no seu município deve estar rolando a mesma parada, não é verdade? Olha só, gente. Antes de continuar esse vídeo, tá? Antes de continuar esse vídeo, eu quero lembrá-los que esse vídeo não é um tema de política no sentido de vim aqui defender uma ideia, defender... Não, não vem isso, eu vim conversar com você, tá bom? E outra coisa também que eu vou fazer por respeito à sua pessoa, você que está assistindo esse vídeo, é me apresentar. Eu acho até que é uma questão de respeito à sua pessoa, né? Que está assistindo esse vídeo até esse momento já, tá? Nós já passamos aqui dois minutos de vídeo, né? Se você está até aqui, porque o assunto é de seu interesse, e eu fico muito honrado com isso, tá? Então eu acho que por respeito a você, eu tenho que me apresentar. O nome você já sabe, meu nome é Geraldo Vilja, tá? E eu preciso apresentar também a minha biografia, porque muitos aqui já me viram aqui no YouTube duas vezes, três vezes, mas olha, quem é esse cara? O que é que ele é? É um político? É um filósofo? Não, nada disso. Eu não ocupo cargo público nenhum, tá? Só para vocês saberem. Também não sou um jornalista como profissão, né? Apesar de eu fazer uns trabalhos jornalísticos, isso é feito com uma parte praticamente amadora, tá? Mas eu tenho formação superior em gestão pública e pós-graduação na área e também na área de tecnologia. Só que eu não atuo na área de gestão pública. Eu atuo na área de tecnologia. Eu sou um dos sócios da empresa Futura Web e Vilja Sistemas. Você pode olhar aí na biografia embaixo, que eu vou deixar na descrição do vídeo, para que vocês tenham acesso aí à nossa empresa, quem somos, tá bom? Mas isso é só uma questão de respeito à sua pessoa, para que eu tenha que me apresentar mesmo, para que vocês saibam quem está falando, tá bom? Vamos voltar então ao nosso assunto principal desse vídeo, que é a questão da sua vida no seu município, no seu país, o que está acontecendo. E talvez esse vídeo seja muito importante para criar uma orientação, um caminho, ou seja, mudar talvez essa questão repetitiva. Eu acabei de falar para vocês aqui, a gente está sempre tentando corrigir o mal que escolhemos antes, né? Ah, uma hora nós estamos criticando um político e estamos apostando as fichas em outro. Passa mais um tempo, nós estamos atacando esse que nós escolhemos antes e querendo oferecer com o outro. Isso é um processo repetitivo, o tempo vai passando, você aí já deve ter os seus 30 ou 40 anos ou mais e nada que esse país venha para frente, nada que nossos municípios venham crescer, tá? A gente também tem uma mania de culpar os outros demais, a gente culpa demais e esquece de fazer a nossa parte. Eu vou começar aqui primeiramente com uma questão importante, a sua vida, tá? Dos seus filhos, da sua família, tá? Não sei a sua idade, se você quiser comentar aí depois, eu terei o maior prazer de também falar sobre o assunto em vídeos posteriores, tá bom? É o seguinte, você já imaginou a questão da escolha da profissão correta, isso é uma coisa importante. Se você já é, já tem os seus 30, 40 anos, você provavelmente já está com a sua carreira engatilhada, a sua vida profissional em andamento. Mas se você ainda não entrou no seu processo de vida profissional ainda, você tem muita dificuldade para escolher a profissão correta. Se você, que está assistindo esse vídeo, mora em uma cidade pequena, ou relativamente pequena, pense no primeiro ponto, escolha uma profissão que lhe dê emprego e renda. Escolha uma profissão que você goste, que você seja feliz, mas em primeiro lugar, saiba se essa profissão dá emprego. Por exemplo, ah, eu quero ser ferreiro, por exemplo, eu quero fabricar foice, inchada, dando martelada e com fole. Olha, na questão artística, tudo bem, mas é uma profissão que não tem emprego mais. Cara, quer um outro exemplo? Ah, eu quero ser, eu quero arrumar a máquina de escrever, aquela tradicional. Você não vai arrumar a máquina de escrever para você. Entendeu? Não tem condições. São profissões já obsoletas, que existem artistas, existem profissionais, que já ocuparam essa função. Se você vai arrumar uma profissão muito incrível, e vai ter um ou dois no Brasil. Entendeu? E agora, trazendo isso para o seu município, você já notou aí no seu município que tem muitas pessoas estudando, formando em áreas que já estão muito saturadas. Quantas pessoas fazendo magistério, você está pensando em virar professor? Sim. Pense bem em que área você vai atuar. Talvez foque no ensino superior, porque tem muita gente fazendo magistério. Verifique se na sua cidade tem muita gente fazendo. porque depois todo mundo vai terminar a faculdade junto e vocês vão ficar uma disputa entre si. Uns, seja disputa em concursos públicos, ou seja disputa agradando políticos para conseguir emprego na área pública. Entendeu? Então, tudo isso é ruim para a sua vida. Você não pode fazer isso. Você não pode condenar o seu futuro a uma dependência de uma concorrência desleal e de uma quantidade muito grande de concorrentes. Tá bom? Então, esse é o primeiro ponto da questão. Mas, Geraldo, você começou falando de política. Sim, nós estamos falando de política. Estamos falando da sua vida. Entendeu? E agora vamos falar sobre a questão de eleições. 2022, né? Nós estamos em 2021. Esse vídeo está sendo gravado em agosto, finalzinho de agosto de 2021. Eleições no ano que vem. Já está bombando, né? Ou seja, daqui a alguns dias vai ter aí um movimento organizado pelas pessoas que são mais tendentes à direita, ao lado do Bolsonaro, né? E, ao mesmo tempo, nós temos aí uma forte manifestação por parte das pessoas que são contrárias ao Bolsonaro. E temos também uma forte manifestação das pessoas que são favoráveis ao Lula, que já foi presidente do Brasil por vários anos, diretamente presidente e também, claro, né? Influenciando muito a ex-presidenta Dilma, né? Assim como os partidários dizem. Então, gente, olha só. O que vocês estão fazendo em relação a essa política do Brasil? Nós estamos tirando um presidente, colocando o outro e votando por raiva. A gente vota só por raiva. Ah, eu quero que o Bolsonaro perca. Então, eu vou votar no Lula. Não interessa se o Lula... Ah, o Lula é ladrão. Eu vou votar nele a si mesmo. Tem uns que falam assim. Não estou afirmando nada. Eu estou apenas repetindo as palavras de alguns, tá, gente? O objetivo meu aqui não é esse. Aí tem o contrário também. Não, eu vou votar no... Eu vou votar no Bolsonaro, porque o Lula nunca mais. Eu não quero saber de Lula nunca mais. Ah, e por quê? Aí você pergunta, mas, gente, mas só existem os dois? Não, tem que ser. Tem que pesar o voto num ou no outro. Porque se a gente ficar dividindo o voto nos outros, aí aquele que eu não quero vai acabar ganhando. Isso é muito comum também nos municípios. Esse tipo de pensamento, gente... Olha, nós estamos parecendo torcedor de futebol em relação à política. Política é a nossa vida, né? Os votos... A gente tem uma falta de voto consciente tremenda. A gente está votando... Parece uma torcida de time de futebol. Aqui na minha região tem muito torcedor do Botafogo, sabe? Futebol. Eu sou Botafogo, mesmo Botafogo está na terceira divisão ou na primeira divisão. Isso não importa. Mas na política as coisas não são assim, entendeu? O futebol não rege a nossa vida. A política rege. A política é o futuro. O Brasil é uma democracia. Você tem que levar a sério, entendeu? E você tem que estar com a mente aberta para mudar quando for necessário, entendeu? E se adaptar e levar a sério. Isso não é torcido de futebol. Agora vamos trazer isso para o seu município, tá bom? Olha, se você chegou até esse ponto do vídeo, um assunto super chato para a maioria das pessoas, se você chegou até esse ponto do vídeo, eu vou lhe fazer um convite. Vai aí nos comentários e escreva. Então, se você chegou até esse ponto, você vai escrever aí nos comentários o nome da sua cidade, Primeiro Mundo, tá? Então, entendeu como é que é? Se você chegou aqui pelo Facebook, beleza. Você escreveu Brasil Primeiro Mundo para encontrar o vídeo, não é? Agora, se você já está aqui até esse momento, fico muito feliz e acho assim que esse seu interesse num assunto tão importante para a sua vida me deixa muito feliz e eu tenho certeza que você vai conseguir muitas coisas. Mas vamos lá. Então, você vai escrever aí nos comentários, neste momento, o nome da sua cidade e escrever na frente, Primeiro Mundo. Sabe por que você vai fazer isso? Porque você sonha que a sua cidade, o seu município, se torne um local de Primeiro Mundo, ou seja, onde tenha boas escolas, onde tenha segurança, onde tenha qualidade de vida, onde você tenha sempre emprego e opções para trabalhar em diversas áreas, onde haja lazer, haja tudo o que você está esperando do seu município, mas já está envelhecendo e não está vendo nada acontecer. Isso está acontecendo porque você leva a política como se fosse torcer para um time de futebol. Leve a política a sério que você vai, sim, mudar a história da sua cidade. E não venha com essa história de que, ah, mas não adianta nada, eu sou só um. Não. Faça a sua parte. Fazendo a sua parte, você estará construindo, pelo menos para a sua família, uma família de Primeiro Mundo. E aí, depois, o resto é consequência. Tá bom? Então vamos lá. Para a gente não alongar mais ainda o vídeo, o vídeo já está com 11 minutos, com os cortezinhos aí, vai ficar por isso mesmo, 11 minutos. Olha só. Eu vou convidar vocês novamente para participar. Eu sempre vou publicar esse tipo de vídeo aqui no canal, pelo menos uma vez por semana. Neste vídeo, o tema foi a questão da escolha da sua profissão, da profissão dos seus filhos, procurar profissões que dão resultado. E na semana que vem, nós vamos falar quais são essas profissões, quais são as áreas que vão dar emprego nos próximos anos, que já estão dando no momento, tem muita área aí que está precisando de funcionário e não tem pessoas para trabalhar. E você tem condição para atuar nessa área, não está atuando porque está insistindo em profissões que não dão futuro. Ou seja, que não tem no mercado. Ou que é muita concorrência. Então, fuge disso. O mercado está precisando de profissional bom e você tem capacidade. Está desempregado porque está escolhendo a profissão errada. Vamos lá. Outra coisa, gente. Eu gostaria muito que vocês também entendessem que o nosso canal aqui, Revista Imagem Oficial, que sempre traz documentários, um cumprimento também à Isabela, que você já deve ter visto aí no canal, a minha filha, que traz vídeos sobre dinossauros, curiosidades. Ela gosta muito daquele canal Você Sabia que tem no YouTube e a vontade dela é transformar o canal Revista Imagem em um outro Você Sabia. Então, a ideia dela é essa. Mas ela é muito novinha, tem oito anos ainda. Então, ela tem muito espaço para crescer. Mas eu peço a licença de vocês sempre de poder fazer vídeos aqui discutindo sobre assuntos que envolvam com política sem pesar, sem tombar demais para algum lado. Infelizmente, isso é quase impossível porque muitas vezes quem se declara neutro em algum assunto, não que eu seja neutro, eu não sou neutro, mas vamos supor que alguém se declara neutro em algum assunto, ele se torna adversário. Eu vou repetir até uma frase que um partidário de um determinado candidato aqui da minha cidade me disse na última eleição. Ele estava debatendo comigo, xingando, reclamando por eu não ser partidário do candidato a prefeito do partido dele. E aí eu falei, meu amigo, mas eu não sou partidário, mas também não sou de outro, eu não tenho, eu sou neutro nesse sentido, eu não tenho, eu não deu tempo de eu gostar ou de me identificar como candidato a prefeito, eu não sou partidário a nenhum candidato a prefeito. Essa pessoa me respondeu, se você não é do meu partido, se você não é do meu prefeito, você é contra. Entendeu? Isso é um pensamento horrível. Você tem todo o direito de ser o candidato que você quiser e tem direito também de não ser nenhum. Isso é seu direito. Não se sinta obrigado a tomar posicionamentos, muito menos posicionamentos ideológicos baseados na política. Você pode ser, por exemplo, um cara Bolsonaro e ao mesmo tempo ser ateu, por exemplo. Parece que se você é Bolsonaro você é obrigado a ser religioso. Ao mesmo tempo, você pode ser, por exemplo, um gênero sexual diferente e você ser Bolsonaro, não tem problema. Ao mesmo tempo, você pode ser uma pessoa extremamente religiosa, evangélica, seja como for, e ser lula. Então, a gente não pode começar a vincular os nossos pensamentos, as nossas questões ideológicas com figuras políticas. Eles não são donos da nossa vida dessa maneira, não. A obrigação deles é reger o país, administrar o país e não definir se você é homossexual, se você é religioso, se você é ateu, se você é negro, se você é amarelo, não, isso tem que acabar, gente. Está doido? A gente está numa situação caótica no país, na questão de economia, segurança pública e nós estamos preocupados com ideologias, com coisas que se resolvem naturalmente, sem precisar, de que o Bolsonaro e o Lula decidem isso por nós, gente. Pelo amor de Deus, se você não está dando conta nem da sua vida pessoal, meu Deus do céu, está danado, viu? Vamos, então valeu, gente, obrigado por encerrar o vídeo aqui, se você aí comentou, se você compartilhou, e se você se inscreveu no canal, ativou o sininho, seja muito bem-vindo. Valeu, até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri